Mas vamos que a voa mais famosa! O UCDs Olha nós aí Corações magoados Sofriu uma vez Cada um pro seu lado agora somos eles Ninguém vai se reter em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha Vocês ganham, bora! Remédio Pra desprezar Pra os corações de rir Com todos casais que se amam E amores vãos resolvindo É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo o tempo Sofrendo o tempo Percebido Que que é isso, bebê? Or往 Instagram É cura dos apaixonados Às taезде Coração Ninguém vai se render em nome desse amor Me fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Deixa a galera cantando, vamos embora! Para os corações A todos os casais que se amam E amores maus resolviam É cura dos almas e jorna Que estão com orgulho ferido Turmino em quartos separado Sofrendo por tempo perdido Remédio, bradiço e jorna Para os corações A todos os casais que se amam E amores maus resolviam É cura dos almas e jorna Que estão com orgulho ferido Turmino em quartos separado Sofrendo por tempo perdido Arroja, bebida O que é que é isso, menino? O que é que é isso? Mais uma boa, mais uma música boa Mais uma boa Reunio, a gente não separa O fogo você me abraza Água de chuva em nós Quando o clima tá quente Quando o falo baixo você quer dar A gente briga mais ou menos Logo fazemos amor Chore não, chore não, chore não Chore não, chore não A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Seu coração Agora não, agora não Daqui a pouco, daqui a pouco Hoje eu sei o coração Oxe, amigo Oxe aí, meu irmão O que é isso? Beleza, produção Embora, meu querido, Bruno O Melânia, Cisela e Monial Vamos juntos Estão, bebê Reunio, a gente não separa Eu sou o fogo Você me abraza Água de chuva em nós Oxe aí, meu querido Dá solto Dá um jogo Quando o falo baixo você grita A gente briga mais Não se alegrina Logo fazemos amor A minha paixão Toma conta, meu bem A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Agora, bora! Tá bonito, ô! O meu coração É seu Tôzinho Seu Arrocha, bebê Que que é isso, menino? Seu coraçãozinho É Hoje vai ter gente chorando demais aqui Rocha, bebê Mais uma boa, mais uma boa, mais uma boa Mais uma música nova, vamos Vem cá, vocês Vem cá, vocês Vem cá No canal dos paredórios É Um beijinho, um passeio, uma vez É uma decisão Desculpa, não tem como te dar duas vezes O meu perdão Jogada Ninguém foi lá Naquele bar Colocar uma boca na sanguja E te obrigar Bicha, eu não tava lá Na sua mente Mas esse erro foi pensado Planejado e consigo A culpa é sempre de uma briga De uma briga de uma amiga Que te arranja pra rua Mas a espera é sua Você sempre inocente Que nasce de mentes que nem sente Sempre erra como nunca Era só terminar Que eu deixava Que eu deixava sair Mas esse erro foi pensado Mas esse erro foi pensado Planejado e consigo Desce de mentes que nem sente Sempre erra como nunca Era só terminar Antes de trair Era só terminar Eu deixava ser Vai beber Bras, olha que amor Que eu tenho Olha Eu não imagino Bras e os sonhos Faz só uma música boa Nós vamos Tá na voz do canelão O que é que é isso Sobre mim Mas vamos Hoje é Luiz CDs Me bateu A saudade Me bateu A Eu sou que não posso Vem cá Porque já Mas tem seu coração Probeio Eu não tava Vai cair Sabe agora Porque eu posso Iniquidade Me bateu A saudade Daquelas Que o coração Alguerra Anguera Joga, 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 joga Joga Que Tô Tô Guiado É muita Raiva Misturada Com Testeza Olha o Chorando E dando Porrada Na mesa É muita Raiva Misturada Com Testeza Olha o Chorando E dando Porrada Na mesa Derrama Derrama Cerveja Me bateu A saudade Me bateu A saudade Eu sei que não posso Ligar Para quem já Esqueceu Coração Probeio Não tava Vem cá Sabe agora Pergunta Eu sei que não posso Teste Me bateu Me bateu A saudade Daqueles Que o coração De novo Nove Deixa ver se o povo Vai até sete da manhã Hoje Bora Deixa ver se o povo Deixa ver se o povo Vai até sete da manhã Que o coração É muita Raiva Misturada Com Testeza Olha o Chorando E dando Porrada Na mesa É muita Raiva Misturada Com Testeza Olha o Chorando E dando Porrada Na mesa Derrama Surveja Alô Senha Bora Sou doce Estourado Busca nova Busca nova Busca nova Bora Chama a menina Você mais uma top Eu tô metade Lágrima Metade Surruzão Desse jeito Que eu Fri Um dia Eu tô Festando No outro Sozinho Contaminadamente Eu me Envolvei no Beijo Coração Avante Entre Gola Esse traco Eu fiz Um estrago Irressorçalmente Eu abandonei a gente Consciência Agora Bora Bora Eu terminei Eu terminei Eu terminei Hoje eu vou descendo na rua Você tá muito presente na minha saudade atrasada A rocha me vê A rocha me vê Eu tô metade Lágrima Metade Surruzão Desse jeito Que eu Fri Onde Eu tô Festando No outro Sozinho Determinadamente Eu me Envolvei No peixe O coração Abaixo Entre Igual Esse traco Eu fiz Um estrago Irressorçalmente Eu abandonei a gente Consciência Agora Canta Agora Canta Agora Bora Eu terminei Eu terminei Mal terminado Hoje eu vou descer toda a rua Vou ter que ir Minha boca é incapaz de esquecer a sua Joga Eu terminei Mal terminado Achei que não sentia mais nada Cê tá muito Eu terminei Mal terminado Hoje eu vou descer toda a rua Vou ter que ir Minha boca é incapaz de esquecer a sua Roça Roça Invencível Roça Invencível Roça Invencível Já foi, já foi, já foi Tô me sentindo carente Vou nunca mais comigo Até a saudade da gente No quarto botando o terror Joga! Saúl, carina, que cada mal fala Você paga mal, fala das bozinhas de nós Saúl, carina, só faz a linha de mal, a dor e desce Bota, vai! Joga, joga, joga! Ai, 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 ai Eu gosto que você senta Com esse cara de barriga No ouvido você faz Ai, 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 ai Eu gosto que você joga Com esse cara de barriga No ouvido você faz Ai, 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 ai Eu gosto que você joga Quando a gente me chama Vou me sentindo carente Vou nunca mais comigo Atenção da vida da gente No quarto botando o terror Atenção da vida da gente Atenção da vida da gente Que cada mal fala Você toda mal fala Atenção da vida da gente No ouvido você faz Ai, 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 ai Eu gosto que você joga Com a galera perigosa Sabe o que faz Ai, 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 ai Eu gosto que você senta Com esse cara de barriga No ouvido você faz Ai, 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 ai Eu gosto que você joga Com a galera perigosa A moça me vê A moça me vê A moça me vê Mas é bom, mas é bom Um pouco do atestas Do canal História e com ações Belém, traduções, bora Essa cara tem Duas pessoas enganadas Como a que não sabe do nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas Jorando E chora nas vezes Vejo ver o quente Num filme de romance Diz sacerdamente Nós estamos na frente de quem Agora, por favor, canta, bora Canta, bora, atira a voz Como eu vou falar pro meu amor Eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela Eu perco ele e ela Eu perco ele e ela Como eu vou falar pro meu amor Eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela Pois ela descobri Eu perco ele e ela Pois ela descobri Eu perco ele e ela Bora até ali, amor E a rosa é estourada E chora nas vezes Eu te vejo o quente Num filme de romance Diz sacerdamente Nós estamos na frente de quem Nós estamos na frente de quem Não traiu Tamo junto, meu lindo Tamo junto, ó Tamo junto, ó Tamo junto, ó Como eu vou falar pro meu amor Eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela Pois ela descobri Eu perco ele e ela Pois ela descobri Eu perco ele e ela A rocha é venha A rocha é venha Desce na cadeira, assim Me viu atravessar E eu vejo no sal O meu cedês Desce na cadeira, assim Segura E a cruz a sangue pra votar Ensinações que tem alguém do lado Gosta voltando pra casa e seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Deixa, agora, agora Se sonha, se sonha, se sonha Se sonha, se sonha, se sonha Se sonha, se sonha, se sonha Agora deve vir à terra Você tá em saudade e deixa do volante Atrás de histórias, você tá olhando o volante O som do carro, só toque direto Para de filmar, amor Você tá em saudade e deixa do volante Atrás de histórias, você tá olhando o volante Chorando na estante Quer passar quem esqueceu, então me esquece de Chora O Fabrício, bora Esquece o Ziz O Ziz Salto Fica aí, chora Ele tá bordo, salto Bora, meu bem Organização de balada E gerações que tem alguém do lado Posso estar voltando pra casa em seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Joga! Para de filmar o painel e virar a tela Doce a saudade e desaluante Atrás da história e cê tá molhando o jornalês O som do carro só toca direta Só sai saudade e desaluante Atrás da história e cê tá molhando o volante Chorando Quero gostar que esqueceu, então esquece antes Chorando Quero gostar que esqueceu, então esquece antes Tôr a saudade e desalto Mas o amor para a tela e o meu Deus A rosa, a rosa, a rosa, a rosa, a rosa, a rosa Aperta na palavra que me aceita Deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou um rica país E a fala Aí que vale a pena Aí que eu sinto as consequências A mesma assim vou ir É que vale a pena Porque é um arranho pra quem já tá fudido Aí que vale a pena Aí que eu sinto as consequências A mesma assim vou ir É que vale a pena Porque é um arranho pra quem já tá fudido Um pouco do Nordeste O canal dos paredores Só não te assaltar É que quando seu dedo Aperta na palavra que me aceita Deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou um rica país E a fala É que vale a pena Aí que eu sinto Ao vivo no Instagram É que vale a pena Vai na cama, vale o risco Porque é um arranho pra quem já tá fudido Aí que vale a pena É que vale a pena É que vale a pena Vai sair missinando Use, solta Bola auséia meu querido Mais uma música nova, mais um bom O povo do Norte O povo do Norte Já que devolveu minhas roupas Já que aqui for Deve ter outra pessoa no posto Aproveitando a vida dos novos amigos Indo pra Lucas que não ia comigo Tá se enganando a Rominho, bora! Pesador das loucas depois de terminar Fazer sexo, fazer, todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Onde vai? Vem da telefone de sinalizar Mas esqueça-me se for capaz Aproveitando a vida dos novos amigos Pesador das loucas que não ia comigo Pesador das loucas depois de terminar Fazer sexo, fazer, todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pesador das loucas, fazer, todo mundo faz Pesador das loucas depois de terminar Se resolver trocar o amor por um instante Se pra você eu sou insignificante Eu estou em Anguera na cavalgada dos novos amigos Pesador das loucas, fazer, todo mundo faz Pesador das loucas, fazer, todo mundo faz Pesador das loucas, fazer, todo mundo faz Quando existe amor O coração não tem Tô sentindo você até um instante Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Pesador das loucas, fazer, todo mundo faz Se pra você eu sou insignificante Pesador das loucas, fazer, todo mundo faz Se resolver trocar o amor por um instante Pesador das loucas, fazer, todo mundo faz Se pra você eu sou insignificante Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor No coração, no bem Tô sentindo você da estante Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que tá Deixa agora, deixa agora, deixa agora Se resolver Se resolver Se pra você eu sou insignificante Joga! Poxa bebê Pemina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Pemina comigo antes Pemina joga P obey Põe essa cara de hoje Põe essa cara de hoje Pôe essa folder Poue essa pessoa Mas vamos que é bom Mas vamos boquinar O que é isso? O que é isso?